Fiz uma surpresinha para o meu melhor amigo. Eu sempre virei para ti e falei que o que eu pudesse fazer, o que eu faria, no meu limite e nas minhas condições. Só que sempre procuraria, de alguma forma, estar demonstrando o quanto eu gosto de ti, quanto eu tenho admiração e é isso. Aí, você sabe que está meu, né? Liguei e toma. Eu estou vindo para não chamar. Eu sei, você pode saber. Aí, eu vou dar uma lembrancinha para tu hoje, sabe? Fiz assim, sabe? Aí, isso é pouca coisa, sabe? É uma lembrancinha, só para estar ali mostrando um pouquinho do carinho que eu tenho por ti, entendeu? Aí, é só uma lembrancinha, viu? Não vai, não vai achar a minha só porque ela lembrancinha. Sim, lá, cara. Aqui, aqui, aqui. É uma camisa? É, mas só... Me segura! Está bem brulhadinha essa camisa. Aí, tu lá vai e viu? É o quê? É a pessoa só salçar uma brinca, não é não? É uma barra de chocolate, dá um garoto. É o perfume. É. Ele não está sabendo é abrir, viu? Assim. Abracinho? É. É o que é o casamento? É, é aliança. Para oficializar o nosso relacionamento. É, está pedindo o Red Boy, é isso, né? Agora, esse é bom, viu? Tá amando cu. E aí, o senhor? É só lembrancinha, tu tá ligado, né? É só lembrancinha, né? Obrigado, cara. Só fechirão, sabe? Boa ideia. A minha hora cuida, da minha tia. Obrigado. É, lembrancinha, pô. Entendeu? Só que é só uma coisinha assim. Aí, quando é que eu vou terminar de pagar essa lembrancinha, o senhor? Ai, sempre isso. Tu já faz demais por mim, tu sabe? Eu não acho, não. Isso não é nem um texto das coisas que tu faz por mim. A gente fazer algo pelo outro, não é a pessoa que tá dando prazer em dar alguma coisa do tipo, não. Tu sabe que só de tu tá comigo, tu já tá me ajudando demais. Tu sabe que toda vez que eu viário, tu não é de esforço pra estar comigo, me gravando. Porque meu trabalho é esse. Internet, eu tá em evento, eu tá gravando meus vídeos, tu sabe disso. Tu é que sempre tá me incentivando, falando, Vitória grava, vai editar. Então, tu tá me ajudando demais, pô. Tu bem sabe, tu sempre tá por dentro de meus ganhos e tudo. Então, tu sabe que tu me ajudas demais. Então, isso é nada. Obrigado, cara. Agora tu me dá um dia? Ainda não, não vale não. Agora é aprender a mexer, né? É. Dá certo. É, correu. Testei daí. Já tenho... A mãe é no meu. É. Hum. Mãe vai entendo aqui. O vídeo é isso. Hã? A gente vai de panuzinho 11. É isso. Acho que é bom. Já dá. Agora eu posso gravar o vídeo das câmeras, né? É. Agora tu tá agarrado. Não precisa nem pegar o meu. É. 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 Então, eu tô gravando. Tchau.